O ano no ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção das questões das páginas 64 a 66? Antes vocês já fizeram a leitura do poema chamado Poema Acumulativo, certo? Do Afonso Romano de Santana. Então na número 1, considere a frase constituída pelos três primeiros versos do poema. São elas. Este é o homem e esta é a casa que o homem construiu. Esses são os três primeiros versos que constituem a frase. Qual é o antecedente do pronome relativo que? É casa. E qual é a função sintática do pronome relativo que? Ele está aí como objeto direto. E quem é o sujeito da ação de construir? O homem. Como se classifica a oração então que o homem construiu? Ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O poema apresenta uma espécie de encadeamento sintático e semântico. De modo que uma oração adjetiva dá origem a uma nova subordinação com oração adjetiva. Em relação às estrofes 2 a 5, identifica o antecedente do pronome relativo em cada estrofe. Então na segunda estrofe são trigo e casa. Na terceira, rato, trigo e casa. Na quarta, gato, rato, trigo e casa. E na quinta, cão, gato, rato, trigo e casa. Agora na letra B, pede para vocês darem a função sintática de cada um dos pronomes relativos que estão nessas estrofes. Na segunda, é sujeito e objeto direto. Na terceira, é sujeito, sujeito e objeto direto. Na quarta, sujeito, 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 objeto direto. E na quinta, quatro vezes sujeito. Sujeito, 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 objeto direto. Três, considerando as funções de objeto direto e de sujeito, desempenhadas pelo pronome relativo que, identifique as afirmações corretas a respeito do poema e de sua construção. Então eu só marquei aí as que estão corretas, que são a letra A e a letra D. O homem constrói a casa, que é representada pelo pronome relativo que, com a função de objeto direto. Desse gesto decorrem várias ações de outros agentes. E a letra D, apesar de o trigo, o rato, o gato e o cão serem sujeitos de ações, eles dependem da casa construída pelo homem. Quatro, justifica o título. É porque o poema dá a entender que uma ação leva a outra. Mas tudo depende da ação humana de fazer ou de transformar. Agora, para responder a próxima, vocês devem ter olhado aí um anúncio que saiu na revista Veja, mas é um anúncio sobre a revista Cláudia. E o seguinte é anunciado. Então, na letra A, identifique e classifique a oração subordinada que aparece aí. Ela é que meus filhos se tornarão. Ela é adjetiva restritiva. Qual é o antecedente do pronome relativo que? É adulto. E qual é a função sintática do pronome relativo que? Objeto direto. A propósito do anúncio, qual é o produto que ele está promovendo? É a revista Cláudia. Considerando essa linguagem não verbal, aqui o público, o produto se dirige preferencialmente. Então, vamos lá. Ele está falando diretamente para o público feminino. Porque tem aí uma mulher grávida. Mas não apenas isso. Essa revista Cláudia, ela é voltada para o público feminino. Letra C. Que efeito de sentido resulta do fato da palavra filho estar grafada com letra grande em negrito. Porque que é dar destaque para a maternidade, né? E a preocupação que as mães têm com o futuro dos filhos, né? Que amanhã serão adultos. E também o efeito chamar a atenção daquelas mulheres que são mães. Por que que a imagem da mulher reforça o conteúdo de uma mensagem verbal? Porque a mulher está grávida e simbolicamente apresenta todas as mulheres que se preocupam com o futuro de seus filhos. Para responder a próxima, vocês olharam aí o quadrinho do Adão Iturrus Garay. Onde a mãe conversa com a filha, né? Ela fala assim, filha, sábado é seu aniversário. Convide os rapazes do bairro que você namorou para virem comer um bolinho aqui em casa. Aí quando a mãe vê todos os rapazes chegando, que são vários, né? Ela fala, puxa, pensei que tivesse falado que eram só os que você tinha namorado. No primeiro quadrinho, eu sugeri que a Aline faça uma festa de aniversário. A mãe emprega uma oração adjetiva. Identifica e classifica essa oração. Então a mãe usa a oração, que você namorou. Ela é restritiva. Agora, a oração adjetiva acompanha um antecedente. Um substantivo anteriormente expresso. Qual que é esse antecedente? É rapazes, né? Que vem aí o antecedente da oração que você namorou. Por que que não consideramos o substantivo bairro como antecedente aí? Porque ela não namorou o bairro. Ela namorou os rapazes do bairro. No segundo quadrinho, a mãe, surpresa, reclama do número de convidados. Analisando a fala da mãe da Aline no primeiro quadrinho, você diria que ela tem razão em reclamar. Mas justifique, sim, né? Pois ela empregou uma oração restritiva. Ela tinha a finalidade de restringir o número de rapazes convidados. A ênfase dada à palavra só no segundo quadrinho reforça o que ela pretendia dizer. Por quê? Sim, pois a palavra só também tem um sentido de restrição. Caso a intenção dela fosse, sugerei à filha que convidasse todos os rapazes do bairro de que forma o texto do primeiro balão deveria ser escrito. Como essas orações seriam marcadas na fala. Então, a oração adjetiva deveria estar entre vírgulas, que na fala seriam marcadas com pausas. Ok? O humor da Atila está na reação da mãe da Aline diante da quantidade de namorados da filha. Que avaliação ela fazia a respeito dos namorados da Aline? Ela achava que a filha havia tido poucos namorados. E o que ela descobre nessa festa? Que a filha já teve muitos namorados. Considerando-se que a finalidade de uma Atila é criar humor, qual é a importância das orações adjetivas na construção desse texto? As orações adjetivas são responsáveis pela relação de generalização, quando se fala do todo. E de restrição, quando se fala da parte em torno da qual o humor da Atila foi construído. Ok? Número 7 tem um texto para vocês reescrevê-lo, para ele ficar claro, coeso, enxuto. Então, para isso, tem que eliminar todas as repetições, usar orações adjetivas, usar pronomes e outros elementos que você achar adequado. Então, a resposta sua é pessoal. Eu dei aqui apenas uma sugestão como o texto poderia ficar. Então, ficou assim. Conheci dois irmãos, um garoto e uma garota, tímidos, magrelos, meio desajeitados, que se mudaram recentemente para a nossa cidade. Estão na minha classe. No começo, ninguém lhes deu muita atenção. Hoje, na aula de computação, eles que entendem muito do assunto, que são feras, deram show e deixaram a turma toda boca aberta. E eu fiquei caída pela garota. Ai, meu Deus, tomara que eu seja correspondida. Então, por hoje é só. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí